A diferença entre quem aprende francês e quem ativa o seu francês é a seguinte. Quem aprende francês acha que basta um professor chegar, contar uma coisa e pronto, já entrou na cabeça. Agora, quem ativa o francês sabe que precisa fazer alguma coisa com essa informação. E hoje eu vou te mostrar como ativar o seu francês em relação à matemática das letras. É bem possível que você já tenha me ouvido falar sobre matemática das letras. Se você não tiver me ouvido falar, dá uma olhada nos meus outros vídeos sobre esse assunto. A matemática das letras é o fato de eu juntar duas ou três letras e isso produzir um som diferente. Que não é o som da primeira letra, não é o som da segunda letra e se tiver uma terceira, não é o som da terceira letra. É um som combinado, como se hoje a gente fizesse uma operação matemática entre essas três letras. Bom, tá, eu contei isso pra você. E eu posso te contar que A-I tem som de E ou de E, que E-U tem som de ã ou de ã, se tiver um R. O-U tem som de U, O-I tem som de Uá, A-U tem som de O, E-A-U tem som de O e por aí vai. O que você vai fazer com essa informação? Uma possibilidade é você anotar tudo no seu caderno, fechar o caderno e esquecer dessa informação. Outra possibilidade é você aprender a ativar o seu francês. E eu vou te dar aqui duas técnicas pra você ativar o seu francês em relação à matemática das letras. Técnica 1. Você virá um caçador de matemática das letras. Um caçador ou uma caçadora. Vamos fazer jus às mulheres. O que seria ser um caçador ou uma caçadora da matemática das letras? Seria você ter um olho muito treinado. Quase como se você tivesse olhos biônicos ou como se você tivesse um laser nos seus olhos. E a cada vez que você batesse o olho na matemática das letras, você conseguisse imaginar dentro da sua cabeça ou mesmo produzir o som dessa combinação de letras. E aí agora eu vou te convidar a procurar algum material escrito. Eu te recomendo entrar no meu Instagram, que lá tem muita coisa. Ou então abrir o site de algum jornal ou de uma revista em francês. Ou abrir o site da embaixada ou do consulado francês. Tanto faz. Só importa que você tenha acesso a palavras em francês. E aí agora você aplica o seu caça matemática das letras. Cada vez que você encontrar, é como se você pudesse gritar Bingo! Achei! E aí eu vou te desafiar a fazer uma coisa. Eu falei que eram duas técnicas. Essa é uma. Você ser o caçador das palavras. A técnica 2, obviamente, é você falar essas palavras em voz alta. Porque também não adianta nada você apenas ver as palavras e falar Aham! Matemática das letras. Mas não pronunciar. Porque você precisa acostumar o seu cérebro a ver e falar outra coisa que não é o que está escrito. Ai, que maluquice! Pois é! Bem-vindo ao mundo do francês! Então, se acostume a fazer isso. Bater o olho. Virou caçadora ou caçadora de matemática das letras. Bater o olho numa matemática das letras. Fale essa palavra em voz alta. Combinado? E agora, nosso último ponto aqui da aula de hoje. Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários. É um desafio, hein? Um máximo de palavras que contenham OI. É isso mesmo. OI, que você lembra muito bem que se fala OI em francês. Então, o máximo de palavras com OI que você encontrar pela sua frente. Você vai escrever aqui embaixo nos comentários. Merci beaucoup! Bonsoir! O bonjour! E à la prochaine! Bisous! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!